Tem lugar pra todo mundo na minha serenata Eu gostaria de cantar pra vocês Uma faixa do volume 1 chamada Eu odeio dia 2 DJ Las Vegas Solta o som Vamos ver quantos de vocês se identificam com essa É assim ó Chuvinho lotado, restaurante cheio Pra todo lado, corações vermelhos Amor escrito em todos os letreiros Tortura pra qualquer solteiro Era pra ser apenas um dia normal Mas a real é que eu tô mal A minha cama de casal não tem casal Eu odeio dia 12 Porque eu ainda te amo e te quero aqui É que todo dia 12 É doze Saudade Saudade me foge Eu odeio dia 12 Eu te amo e te quero aqui Todo dia 12 É doze Saudade me foge Vou comemorar o que se eu não tenho você Comprar o presente pra quem Comprar o presente pra quem Ei 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 Estampinho lotado, restaurante cheio Pra todo lado, corações vermelhos Amor escrito em todos os letreiros Tortura pra qualquer solteiro Era pra ser apenas um dia normal Mas a real é que eu tô mal